Então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylate, dessa vez aqui pra gente fazer o adepte do Oni. O adepte do Oni que eu fiquei devendo aí, com certeza eu faria o adepte do Oni. E como eu ainda não tenho build, não tenho basicamente nada pra ele, ele tá level 10, né? Eu só upei ele até o level 10 pra poder abrir os 3 slots pra gente botar as 3 perks únicas dele pra gente poder fazer esse adepte, tá? Futuramente vou fazer mais vídeos com ele, ele é um killer muito divertido de se jogar, né? E pra gente fazer o adepte daquele jeitinho, né? As 3 perks padrões do killer, elas estão todas nível 1 inclusive, né? A gente tem aqui as 3 perks dele e a gente tem que dar double pip na partida, ou seja, a gente tem que pipar duas vezes usando só as perks dele. Teve gente que não entendeu o que significa adepte, pra que serve adepte. Adepte é conquista, pessoal. Conquista que você libera na PSN, na Xbox Live, na Steam, né? Depende de onde você vai fazer esse adepte. Então no caso, como eu jogo na Steam, eu vou liberar esse adepte na Steam, é o adepte que chegou agora do Oni, certo? Então é isso aqui, os 3 perks dele, da double pip contra a galera aí. E aí, obviamente, sempre recomendo que vocês tentem fazer isso ou no ranking verde ou no ranking roxo, tá? Ou seja, do ranking 12 ao ranking 7, eu diria que é mais tranquilo, né? Passou do 8 ali, já fica um pouco difícil, mas é um pouco mais tranquilo de você conseguir fazer. Nos ranks mais baixos, é quase impossível. Bom, então eu espero que vocês curtam o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no comentário. Valeu a todos vocês e eu fui! Vamos fazer isso, galera. Vamos ver mais ou menos onde é que eles vão estar. Eu acho que lá naquele jeito, no fundo, mano. Sempre que você nascer, cara, vai no gerador mais longe de você, mano. É normalmente onde os sobreviventes vão estar. Olha ali, ó, viu? Sprint. Toma. Vou dar um tapa nele. Vou ir na mag agora. Tá aqui ela. Toma. Vou dar um chute nesse gen. Caraca, bolinha, vem. Pra ela ou eu vou tentar derrubar na katana mesmo? Vai pra check. Ela não caiu no bait. Vai derrubar. Um gen. É, sabia que eu não ia conseguir. Pô, não queria ativar o poder com ela agora. Ô, meu Deus. Hitbox não quer ajudar agora, né? Ah, não. Ela vai pro infinito. Não vou ficar nem fodendo nela. Não dá, não tem como. É muito forte esse infinito ali, cara. Vem cá, Biu. Entrou muito tarde dentro do armário. Tô muito, 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 muito atrasado no jogo. Muito atrasado na partida. Ai, meu Deus. Ela vai terminar agora? Vai correr pro infinito? Ô, meu Deus. Ô, Macmillan. Pelo amor, cara. Não posso sair daqui, velho. Tem como. Não posso sair daqui, velho. Não posso sair daqui. Podia ser qualquer outro mapa, velho. Qualquer outro mapa. Fazer ela fazer o contrário, mano. A outra já vai terminar mais um gerador. A outra já vai terminar mais um gerador. Ah, eu não acredito, Biu. Duas vezes a mesma coisa, Biu. Caraca, cara. Ainda bem que esse Biu aqui é ranking 20, mano. Preciso chutar mais esse gerador aqui. Uou. Eu jogo muito. Mas não de lado, né? Mas não de lado, né? Não de lado, né? Ahem! Ok! Tem que começar a tunelar! Boa! Nice! Cara, que bom que eles estão demorando 50 anos pra fazer o gem, velho. É, só foi eu falar, né? Vai ter BT? O que? Loop em curto, o Oni, ele se fode muito, velho. Oh meu Deus, eu sou um Survivor. Eu corro pro infinito. Eu não sei... Lupar em outro pallet. Eu só sei correr pro infinito. Ahem! Cara, é tosco essa mag, cara. Ela só sabe ir pro infinito, cara. Ela só se garante ali. Pergunta se se garante em outro local. Não se garante. É muito forte. Esse infinito, ele é forte contra qualquer killer, cara. Não importa. Oh, Sprint Burst. Ah lá, drop mais pallet pra mim, vai. Ah! 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 Pronto. GGWP. Ah, quando não é no infinito, né? Vê se ela se garante quando não é no infinito. Pergunta pra ela se ela se garante quando não é no infinito. Pergunta se ela lupa. Quanto poder. Nice. Tinha adrenalina. Isso até que bom. Nossa, tem um lá e um aqui, mano. Mas eu acho que eu não chego lá. Toma. GG. Será que eu fiz meu adept? Espero eu que tenha feito, mano. Espero sinceramente que eu tenha feito. Por favor, jogão. Assassino em P12, hein? Boa! Conquista alcançada. Oni adept. Então tá aí, galera. 8K, 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 8K e 6, 6, 7, 650. Quase foi uma partida perfeita. Só não foi uma partida perfeita porque a Meg, ela morreu no primeiro gancho. Todos os outros morreram com três ganchos. Isso é muito bom. A gente bateu ali em gerador e tal. E mais um adept pro canal aí. Finalmente o Oni mal saiu já. Garantiu o adept dele aí. Aquela Meg tava bem chada. Ela sabia como lupar aquela Meg lá de todos. Ela era a melhorzinha. E ela sempre ia pro infinito, cara. Ela via que eu ia em cima dela e... Infinito. 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 Só que ela abusou demais. Aí quando ela tava em outra parte do mapa que não tinha nada muito pra... Pra garantir ela de escapar do golpe do Oni. Ela acabou se ferrando ali. Mas deu bom. Conseguiu o adept. Eu acho que foi de terceira. Eu acho que foi com três partidas mais ou menos. A primeira... A primeira os caras não se ajudaram. Então eu não consegui botar todo mundo três vezes no gancho. A segunda um cara quitou. E outra não ajudou os amigos. Quis pegar a hatch. E a terceira essa daqui que vocês viram aqui agora. Bom. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like. Se possível comentário. Um grande abraço a todos vocês. Valeu. Falou. E eu fui. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí